Vítimas de enchentes na Bahia e em Minas Gerais podem solicitar o saque do FGTS por calamidade pelo aplicativo da Caixa. Mas os valores só são liberados se a situação de emergência for decretada pelo Estado ou município e informada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. É difícil contabilizar os prejuízos provocados pelas fortes chuvas que atingiram cidades no norte de Minas Gerais e sul da Bahia. E a liberação do saque do FGTS foi uma das medidas adotadas pelo governo em auxílio aos trabalhadores da região. Os moradores de 14 cidades afetadas podem pedir até março o saque calamidade do Fundo de Garantia. As datas limites variam de acordo com o município e podem ser conferidas no site da Caixa. Claro que o saldo na conta deve estar positivo e o usuário não pode ter realizado saque pelo mesmo motivo em um período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220. A solicitação do recurso pode ser feita pelo aplicativo do FGTS. Não é preciso comparecer a uma agência. Mas, para facilitar o saque de quem prefere atendimento pessoal, três caminhões agências da Caixa já estão na região. É importante que as prefeituras façam todos os trâmites de pedidos ao Ministério do Desenvolvimento Regional e depois à Caixa Econômica Federal. Porque é lei que a Caixa só libere esse saque calamidade se a prefeitura fizer todo o operacional. Essa é a determinação legal. A Caixa Econômica Federal